Asta Fala Seguidores da aliança Deixada por dia a começo Eu e eu só ser dócil real A luta do bloco e do mal Seguidores da aliança Deixada por dia a começo Eu e eu só ser dócil real A luta do bloco e do mal Diversas mãos Diversas mãos curas O Dudu já é um O Dudu já é um Adversos membros Porém, eu sou corpo Fritos do mesmo espírito Porque a cabeça é Cristo Bonifá e adiá Os vossos corpos Lá da Com os vossos tempos Pois lá não está Em todos os homens pra gente Pega Mas que reina em nós A igreja somos nós Os seguidores da aliança Seguidores da aliança Deixada por dia a coiberança Eu e eu só ser dócil real A luta do bloco e do mal Seguidores da aliança Deixada por dia a coiberança Eu e eu só ser dócil real A luta do bloco e do mal Deixada por dia a coiberança Com o Dudu já é um Com o Dudu já é um Adversos membros Pro rei Socorro Fritos do mesmo espírito Onde a cabeça é Cristo Onde a cabeça é Cristo Vem cá e adiá Os vossos corpos Vá adiá Os vossos membros Pois já não está Os templos são imagens De férias Mas que reina em nós A igreja somos nós Os seguidores da aliança Deixada por dia a coiberança Eu e eu só ser dócil real A luta do bloco e do mal Seguidores da aliança Deixada por dia a coiberança Eu e eu só ser dócil real A luta do bloco e 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 do blo Tchau, tchau, tchau.